Ó, eu quero ver a igreja comigo agora, vamo lá! Deus de fogo, Deus de fogo Que abriu o mar vermelho Deus de fogo, Deus de fogo Que não deixa ninguém tocar No fio do teu cabelo Deus de fogo, Deus de fogo Que te chama pelo nome Eu nunca vi o justo mendigar o pão Nem sua descendência faça fome Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra ganhar Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra ganhar Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra ganhar Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra ganhar Foi no quartel general de Jeová Você tem que aprender, você tem que adorar E uma bola de fogo aqui descerá Se você tem olhos fugidos, você vai contemplar Mas desceu um varão Esplandecente lá da glória Glorificado, esse é o Deus que dá vitória Olho de fogo, salto de fogo Olho de fogo, sapato de fogo Olho de fogo, olho de novo Mas desceu Miguel Arcanjo de guerra lá do céu Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra ganhar Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra ganhar E fez abrir uma vermelha pra passar o fogo seu Não posso me esquecer do profeta Eliseu Ele azorou e o fogo desceu Na carruagem de fogo arrebatado por Deus Desceu, mas desceu um varão Esplandecente lá da glória Glorificado, esse é o Deus que dá vitória Olho de fogo, salto de fogo Olho de fogo, olho de novo Mas desceu Miguel Arcanjo de guerra lá do céu Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra ganhar Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra ganhar Vem, vem, vem com fogo no pé Adorar o nome do Senhor Manda fogo, manda fogo Manda fogo Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra ganhar Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra ganhar Eita, Jesus Receba com a vitória Diga! 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 Adulado! Diga! Obrigado.